Meus caros amigos e amigas, queremos começar a nossa novena de São José por hoje, o quinto dia da novena de São José, que nós vamos completar aí no dia 1º de maio, ok? Eu quero lembrar novamente que como eu comecei um dia atrasado, por motivos que não cabe aqui agora explicar, nós vamos, no dia de domingo, realizar a novena de dois dias ao mesmo tempo. Deus entende que as nossas dificuldades às vezes acontecem, mas o importante é a nossa intenção de bendizer São José, louvar São José e colocar debaixo da sua proteção, ok? Seja bem-vindo você que está chegando aí, Tereza Monerar, Rosalina, Vera, vamos para mais um dia da nossa novena de São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra, por Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor, amém. Bem, meus irmãos, no quinto dia da novena de São José, a igreja coloca para nós aqui uma reflexão sobre São José, espelho de paciência. A igreja ensina que a paciência é uma grande virtude, é com a paciência que a gente vence muitas dificuldades. Me lembro que minha querida mamãe dizia, a paciência, meu filho, é que leva a gente para o céu. Então a igreja coloca aqui exatamente isso, São José, espelho de paciência. E a oração que começa é esta. Bondoso, São José, que suportastes com heróica paciência as provações e adversidades, na viagem a Belém, na fuga para o Egito e durante a vida oculta em Nazaré, e me destes o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus, obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Muito importante. Pedindo a São José que nos ouça sobre isso. Alcançai também invencível paciência a todos que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e de paciência. Rogai por nós, São José, espelho de paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. De fato, meus irmãos, a paciência é uma grande virtude. E aqui, esta oração lembra que São José foi muito paciente. Naquela caminhada de Nazaré até Belém, onde Jesus devia nascer, porque ele ia ali atender o recenseamento do rei Otávio Augusto, que obrigou que toda a terra se recenciasse. daquela paciência, depois aquela fuga para o Egito, atravessando todo aquele deserto do Sinai. Para você ter uma ideia, eu comecei, fiz uma vez uma viagem de ônibus, de Tel Aviv, na Terra Santa, em Israel, até o Egito, de ônibus, com ar-condicionado, num deserto de mais de 40 graus, e nós caminhamos desde as 4 horas da madrugada até as praticamente 8 horas da noite, para chegar no Cairo. Agora, você imagina fazer toda essa travessia a pé, caminhando São José, Nossa Senhora, com o Menino Jesus. São José, paciente, para salvar o menino da morte. O menino, que é o salvador do mundo, precisou ser salvo da morte por São José. Veja a glória querida de São José. Por isso, nós nos recomendamos a ele, para que nos dê também paciência. Para fazer a vontade de Deus, meus irmãos, que é o caminho da santidade. Os santos nos dizem que o caminho da santidade é fazer a vontade de Deus. Mas precisa ter paciência. Santa Fontes de Ligório, o grande santo, doutor da igreja, que fundou a congregação dos padres redentoristas, Santa Fontes de Ligório dizia, para ser santo, é preciso fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Não sei se vocês entenderam bem essa palavra. Fazer o que Deus quer, ou seja, obedecer as leis de Deus, o mandamento de Deus, aquilo que a igreja nos ensina, fazer o que Deus quer. Mas também querer o que Deus faz, ou seja, aceitar o que acontece na nossa vida, que a gente não consegue mudar. É claro que quando a gente pode, a gente deve buscar solução para os nossos problemas de saúde, problemas financeiros, problemas qualquer que seja, mas às vezes não adianta. Às vezes nós não temos mais saída. Então, aceitar a vontade de Deus. Porque a igreja nos ensina que quando Deus permite que alguma coisa nos aconteça, é porque dali Ele sabe tirar o bem. Santo Agostinho dizia, muito importante, nós sempre lembrarmos isso, meus irmãos. Nós todos sofremos. O sofrimento para todos nós é meio que um pão de cada dia. Mas Santo Agostinho dizia, se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Deus não permitiria o mal nos atingir. Então, se do mal Deus tira o bem, nós temos que ter paciência. Aí que está a grandeza da virtude da paciência. Só com a virtude da paciência, a gente consegue, então, suportar aquilo que nós não conseguimos vencer, não conseguimos mudar. E São José, então, hoje nós queremos pedir a São José o dom da paciência. São José que foi paciente mesmo. E nós, então, queremos rezar a oração que é colocada para todos os dias da novena. Esta oração que diz, Veja que bonito, Senhor, que aquele que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E eu quero colocar aqui também uma oração muito bonita dessa devoção a São José que eu tenho aqui nesse meu livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Esse livro é um compêndio que eu fiz de orações dos 20 séculos da Igreja. Orações sobre a Virgem Maria, orações sobre São José, orações sobre os vários santos, orações sobre Jesus, sobre a Santíssima Trindade. Enfim, é uma coletânea daquilo que a Igreja guardou no coração dela durante 12 mil anos. Então, eu queria rezar com você hoje, nessa novena de São José, rezar alguma dessas orações e rezar também a ladainha de São José que a Igreja coloca para nós. Bem, aqui, começando pelas orações que a Igreja coloca para nós sobre São José, eu gostaria de rezar primeiro aquela oração que é sobre os trabalhadores. Porque dia 1º de maio, que nós vamos celebrar segunda-feira, é exatamente São José patrono dos trabalhadores. E como nós temos realmente muitos trabalhadores desempregados, então é preciso que realmente a gente peça a São José essa graça do trabalho. Ele que é o patrono, o padroeiro dos trabalhadores. Então, a oração diz, Senhor, que dissestes, comerás o pão com o suor do teu rosto. Eu sei que o trabalho é digno e abençoado para sustentar a vida, mas, Senhor, apesar de toda a boa vontade de trabalhar, há tanto desemprego. E por isso, Senhor, o desemprego está causando muitos problemas pessoais e nas famílias. Senhor, olhai pelos desempregados. Hoje estamos rezando por esses irmãos cujos nomes apresentamos agora. Então, põe aí o nome daquele irmão desempregado, parente, amigo, você mesmo. Põe adiante de São José para que ele leve a esse menino que você vê aí nos braços dele. O que esse menino não vai fazer para José, né? Já que José o salvou da morte de Herodes. Senhor, por intercessão de São José ao operário, fazei com que essas pessoas consigam um trabalho decente para sustentar a vida. Senhor, quando estivestes neste mundo, fostes humilde carpinteiro, tem de piedade e compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. E o trabalho, meus irmãos, dignifica o homem, né? O trabalho santifica. Iluminai seus caminhos para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Nós queremos, Senhor, naquela vossa palavra, a quem bate a porta será aberta, pedi e recebereis, buscai e achareis. Iluminai os desempregados para que batam na porta certa, naquela porta onde alguém precisa de um empregado, né? Que não recebam um não ou o descaso, mas consigam a graça de um trabalho. Daiano, Senhor, aos desempregados, abri as portas do emprego para essas pessoas. São José, operário, intercedei pelos desempregados. E eu quero rezar também com você a oração do trabalhador, né? Aquele que não tem ainda o trabalho, mas aquele que, graças a Deus, já tem o seu trabalho. Se você tem o seu trabalho, né? Ou se você já é aposentado, já não precisa mais de trabalhar de maneira remunerada, então nós podemos rezar essa oração aqui. Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, vou ver em vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham, intelectual, moral ou materialmente. Bem sabês como são duros os nossos dias, cheios de canseira, sofrimento e outras coisas. Veja as nossas penas físicas, morais e repetir aquele brado do vosso coração. Tenho compaixão desse povo. Daí-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai-nos pensamentos de fé, de paz, de moderação, de economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia também os bens espirituais para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. E aqui, meus irmãos, está todo o sentido do trabalho. O trabalho completa a obra da salvação que Deus apenas iniciou. Eu escrevi um livro sobre o trabalho, esse livro está aqui na minha mão, O Sentido Cristão do Trabalho, porque muitos cristãos não têm esse sentido, acham que o trabalho é um castigo de Deus. Não é um castigo de Deus. O trabalho é redentor. Uma vez o Papa Paulo VI esteve na Terra Santa, em 1964, e foi lá naquela carpintaria de São José, ali, do lado da gruta em Nazaré, onde Nossa Senhora morava ali com São José, o menino Jesus, do lado tinha a carpintaria de São José. E Paulo VI disse assim, É aqui, Jesus. que nós queremos aprender a lição redentora do trabalho. O senhor, como carpinteiro, trabalhou aqui 30 anos com José, ou menos, não sei, e mostrando para o mundo que o trabalho santifica o homem, e o trabalho completa a obra de Deus. Uma coisa muito importante, meus irmãos, se nós pensarmos, é que tudo, 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 tudo que nós precisamos sai do trabalho. Eu gosto daquela oração na missa, quando o padre oferece ali o pão e o vinho, ele diz, Eis aqui, o pão fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vai se transformar no corpo de Cristo. Veja, o pão, que é fruto da terra, o trigo. A gente não sabe fazer a planta nascer, é Deus que faz. É um milagre, é o fruto da terra, mas também é o trabalho do homem. O homem colhe o trigo, moe o trigo, faz a farinha, e da farinha faz o pão. E tudo que nós precisamos, esse óculos que eu uso, essa lente que me faz enxergar, tudo, tudo, tudo é fruto do trabalho. Então, o trabalho, meus irmãos, é algo sagrado. Nós não podemos transformar nossa vida em duas partes. Uma parte é sagrada quando eu vou na missa, quando eu rezo, quando eu rezo meu texto, e outra coisa que não é sagrada é quando eu vou trabalhar. Não! O trabalho é sagrado. É preciso entender isso. Valorizar isso. Entende? Deus colocou o trabalho na nossa vida como um meio de santificação. Até Confúcio, que não era católico, não era cristão, Confúcio é lá do confucionismo da China, né? Confúcio dizia o trabalho é a sentinela da virtude. O trabalho é a sentinela da virtude. É por isso que nós queremos, com São José, pedir a Deus que abençoe o trabalho de quem está trabalhando e dê o trabalho a quem ainda não conseguiu o seu trabalho. Eu queria dizer que nesse livro que eu escrevi, sobre o trabalho, nós temos sobre São José, aliás, nós temos muitas orações sobre São José que você pode completar. Esses livros todos que eu mostro aqui, pela nossa editora, que eu fundei para publicar, só livros católicos. Livros absolutamente católicos. Esse livro que você vê aqui atrás de mim, todos esses livros têm o imprimator do bispo, ou seja, uma autorização para publicar. Porque eu não quero publicar nada meu para ninguém. Quero publicar aquilo que a igreja nos ensina. Mas vamos completar nossa novena hoje, meus irmãos, rezando a ladainha de São José. Muito bonito. A ladainha começa assim, Senhor, tem de piedade de nós. Você repete, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Repita. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, aí você responde, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, agora rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ínclito descendente de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. São José generosíssimo, rogai por nós. São José justíssimo, rogai por nós. São José boníssimo, rogai por nós. São José castíssimo, rogai por nós. São José pacientíssimo, rogai por nós. São José prudentíssimo, rogai por nós. São José discretíssimo, rogai por nós. São José fortíssimo, rogai por nós. São José silenciosíssimo, rogai por nós. São José obediente, rogai por nós São José caridoso, rogai por nós São José fervoroso, rogai por nós Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos operários, rogai por nós Honra da vida doméstica, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Amparo das famílias, rogai por nós Protetor dos fiéis, rogai por nós Pai dos pais, rogai por nós Defensor dos lares, rogai por nós Amparo dos pobres, rogai por nós Refúgio dos fracos, rogai por nós Alegria de Maria, rogai por nós Pai adotivo de Jesus, rogai por nós Modelo de santidade, rogai por nós Admiração dos anjos, rogai por nós Berço das virtudes, rogai por nós Pai dos cristãos, rogai por nós Consolo dos míseros, rogai por nós Padroeiro dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da santa igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Senhor Muito bem, meus irmãos Essa é a nossa novena de hoje do quinto dia Continue conosco todos estes dias às 5h30 Queremos louvar São José E vocês todos que repetiram tantas vezes comigo Rogai por nós Podem ter certeza que São José vai rogar por nós Porque o Papa Pio IX proclamou Patrono da igreja Pai da igreja Pai de todos nós cristãos Assim como a Virgem Maria é a nossa mãe Peço a São José Encerrando esta novena Que dê a você As graças e bênçãos que você tanto precisa Trazendo aqui para bem perto de nós A imagem belíssima de São José Com o menino no seu braço Pedindo São José Que interceda diante desse menino Que é Deus Que tudo pode Que nos conceda através da sua intercessão Paterna Gloriosa Bendita As graças e bênçãos que hoje nós precisamos Sobretudo São José Para aqueles que estão com alguma enfermidade Aqueles que estão desempregados Aqueles que estão, quem sabe, de eles iludidos da vida Enfim, São José Como dizia Santa Teresa O Senhor socorre em todas as necessidades São José valeiros Como diz o texto de São José, né? São José socorreiros Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém